Nesse vídeo é sobre o Ronaldinho, ele que teve um encontro com o Ronaldo nessa última semana, inclusive na live em transmissão lá na Ronaldo TV, aqui no YouTube, onde assim, ele no caso falou um pouco sobre o Cruzeiro, desejando sorte para esse projeto do Ronaldo, companheiro aí de seleção dele, que ganhou a Copa do Mundo lá em 2002, né? No caso, os campeões mundiais que tiveram presente nessa última quinta-feira em live, que eu deixei aqui algumas fotos, né? Aparecendo aqui pra vocês. No caso, o Ronaldo perguntou sobre o Ronaldinho, a fase que ele teve no rival, no Atlético Mineiro, e no caso, futebol mineiro em geral, e a experiência que o Ronaldinho teve jogando aqui no estado. Ele falou o seguinte, abre aspas, Foi muito bom, ali uma passagem foi maravilhosa, e no caso, o povo mineiro é muito alto, muito maravilhoso, independentemente de ser torcedor do Atlético, ou do Cruzeiro, ou do América. O povo mineiro foi muito receptivo comigo, muito carinhoso, e eu só tenho a agradecer, né? O carinho de todos eles, e desejar sorte ao Cruzeiro, né? E para ti, um clube novo, no caso, trabalho novo, tudo novo. E o Ronaldo falou, né? Que vai precisar de sorte, de um bom trabalho, e o Ronaldinho confirmou, né? Que vai dar certo. Então, no caso, é até interessante, porque eu vi ali algumas pessoas falando, não foi muitos, tá? Mas eu vi tanto do lado do Cruzeiro quanto do Atlético, tipo assim, ah, o que o Ronaldo tá encontrando com o Ronaldinho, que é, no caso, tem uma história no rival do Atlético Mineiro. Eu até diria que o Ronaldinho fundou o Atlético com toda certeza, tá? Porque não tinha essa expressão nenhuma antes de 2012, ali, no caso, o rival. Então, eu vi muita gente comentando isso, e muitos terceiros do Atlético falando também, né? Nossa, o que o Ronaldinho tá aí com o Ronaldo? Vai fazer igual o Elias, né? Vai trabalhar dentro do clube. Enfim, eu acho que trabalhar o Ronaldinho no Cruzeiro, aí, seria pá. Mas, os dois se encontrarem, eu não vejo com tanto um lado ruim, assim, porque eles já foram campeões da Copa do Mundo de 2002, né? Já foram companheiros até 2006, 2007, ali, na seleção. Então, não faz muito sentido pra mim eles, no caso, cortarem contato só por causa disso. Não faz o menor sentido. Eu acho que nós, torcedores, que ficam sofrendo à toa, porque, no mundo do futebol, você vai ver os jogadores que, às vezes, até dão rixa dentro de campo, vai lá, são amigos fora dele, né? Então, no caso, essa rivalidade, assim, de, no caso, ah, não vou conversar, não tem briga, esse treino, eu acho que não tem a favorecer nenhum lado. E, querendo ou não, pros rivais serem mais fortes, cada um tem que, no caso, fazer a sua parte e contar com o exemplo do outro, né? Se um time tá vendo o melhor momento, esperar e ver do que que deu certo, o que que pode tirar de lição, de aprendizado, pra ambos crescerem, né? E se motivar, no caso, porque, geralmente, como o rival tende a estar mal, o outro também não vai seguir um bom caminho. Você vê que, no caso, em Minas, não é tão forte isso, mas, em alguns outros estados pelo Brasil, você vê que, quando tem um rival que tá muito forte, o outro tende a estar também, né? Um exemplo claro disso, na minha cabeça, vem aí o Fortaleza e o Ceará, que foi só um que dá umas caras ali na Série A e outro também, você vê que foi um crescimento em geral. E até o próprio Ronaldo deixando muito claro a relação que tem, no caso, com os presidentes do Atlético Mineiro, com os mecenas também do rival. E essa parceria aí, no caso, o Ronaldinho falando sobre o Cruzeiro, desejando sorte a esse trabalho do ex-companheiro, né? O camisa 9 da seleção. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que que você vê nessa história, se você concorda comigo, discorda.